Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? A mensagem de hoje está em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Esse é um texto importantíssimo para a nossa vida espiritual. Você percebeu que o texto é claro ao dizer que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, vai ser salvo. Por quê? Porque muitas pessoas falam Senhor, Senhor, da boca para fora. Muitas pessoas têm uma fé muito superficial. Outras pessoas frequentam uma igreja, mas a vida espiritual dessas pessoas muitas vezes é muito rasa, não tem conteúdo, não tem profundidade, não tem conhecimento. Muitas pessoas levam a vida cristã de uma forma mística. Tudo é místico, mas falta o conhecimento da Bíblia. Então Jesus é muito claro ao dizer aqui que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Então, no céu nós vamos ter surpresas. Pessoas que frequentavam igrejas poderão não se salvar. E pessoas que nós achávamos que não seriam salvas, elas poderão ser salvas. Então atenção para a segunda parte do verso. Ele fala assim, Ou seja, falar é fácil. Viver, praticar, obedecer é difícil. O que Deus espera de você e de mim? Que a gente tenha o conhecimento, que a gente tenha o relacionamento com Ele, e que a gente possa também ter uma vida de obediência aos seus mandamentos, aos princípios de saúde, aos princípios da palavra de Deus. Sobretudo, nos 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Já leu os 10 mandamentos? Sabe qual é a mensagem deles? Sabe onde está escrito na Bíblia? Está em Êxodo capítulo 20. Ali você encontra os 10 mandamentos. E ali está o princípio que você precisa para ter uma vida cristã vitoriosa, abençoada por Deus. Então lembre-se, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, vai ser salvo. Mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus. Faça isso e você vai ser abençoado, abençoada, mais feliz e vai se preparar para a vida eterna. Deus te abençoe. Um forte abraço e um ótimo dia. Amém.